Olá, eu sou o Sostag, professor de Física, e hoje vamos estar comentando sobre algumas técnicas que vão facilitar demais a sua vida na resolução de exercícios do movimento uniformemente variado e também em situações onde os corpos caem em queda livre. Vamos lá? Então, meu amigo, primeiramente vamos recordar de um movimento muito simples, o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, aquele que o carrinho vai andando em linha reta com velocidade constante. Basicamente, nesse tipo de cenário, a tríade é composta por três elementos. Os problemas vão te questionar algo sobre distância, algo sobre velocidade e algo sobre intervalo de tempo. E, na maioria dos casos, é possível a gente calcular esses caras fazendo uma operação matemática simples, uma multiplicação ou uma divisão. Um macete muito útil, que ajuda muito em vestibulares e provas de concurso, é a famosa piramidezinha. Nela, nós organizamos esses três termos, D, distância, ou ΔS, V, velocidade, ou velocidade média, e T, o intervalo de tempo, que também pode ser chamado de ΔT. O que a gente tem que ficar muito esperto é que, para calcular um desses elementos, a operação matemática vai ser uma multiplicação ou uma divisão simples. E, para você saber se vai multiplicar ou dividir, a técnica é simples. A gente brinca que Deus vê tudo, Deus vê tudo, o diabo vê também. Não, não é não, né, filhão? Então, basicamente, nesses decorebas, que são vulgares, mas que te ajudam, te permitem fazer o cálculo simples. Aquele cara que você quer descobrir, você simplesmente tampa ele. Se eu quero calcular a distância percorrida por um carrinho, eu vou lá no Deus vê tudo e tampo a distância. Basicamente, velocidade do ladinho do tempo sugere o quê, parceiro? Uma multiplicação ou uma multiplicação? Isso, velocidade vezes tempo, vai te dar a distância percorrida pelo móvel. Tem problemas que a sua estratégia é descobrir o intervalo de tempo gasto em um determinado movimento. E o macete resolve, Deus vê tudo, para, né? Se eu quero descobrir o intervalo de tempo, eu tampo ele. Distância em cima e a veloura embaixo sugere o quê? Uma divisão ou uma divisão? Então, isso informa para a gente que para descobrir o intervalo de tempo gasto, é só pegar a distância percorrida pelo móvel e dividir pela sua velocidade média. Agora, se você quer calcular a velocidade média feita no percurso, Deus vê tudo. Você tampa o V. Distância em cima e tempo embaixo sugere qual operação matemática? É isso aí, uma divisão. Então, ao dividir a distância pelo tempo, a gente encontra a velocidade média no percurso. Velocidade média, ou V, é a distância sobre o tempo. Basicamente, nós vamos ter só essas duas operações matemáticas. Mas, Sostag, é toda hora que dá para utilizar isso? É claro que não. Essa situação é muito boa para cenários onde os corpos se movem, geralmente com uma velocidade constante. Ou em situações onde você tem a velocidade média. Em média, a velocidade dele no percurso. Tudo bem, Sostag, eu entendi aquele macete do Deus vê tudo, mas não é toda hora que eu posso usá-lo. Calma, existe uma situação onde o cenário se complica um pouco mais. É muito comum em provas de vestibulares e concursos públicos, a gente ter o famoso movimento retilíneo uniformemente variado. Ou simplesmente move. I like, I like a move, né? Esse move, movimento uniformemente variado, é um pouco mais complexo. E nós temos que ter cuidado que conforme o corpo se desloca na trajetória, igual o nosso amigo, a sua velocidade vai variar conforme o tempo passa. E quem controla a sua velocidade é um vetorzinho conhecido como aceleração. No move, a velocidade do corpo varia, mas a forma como ela muda, a sua aceleração, ela é constante. E no move, a gente tem as famosas funções horárias. Por exemplo, toda hora esse cara tem uma velocidade diferente. Se eu quero saber com que velocidade ele se encontra conforme o tempo passa, nós temos a função da velocidade. velocidade final V é a velocidade inicial VO ou V0 mais a aceleração vezes tempo. É o vovô e vovó ainda tenta, né? Se eu quero saber aonde ele vai estar, vamos supor que ele saia de uma posição inicial SO. E conforme o tempo passe, ele vai para posições diferentes, que nós vamos chamar de S. A função da posição, ela é uma equação de segundo grau e é dada pela equação S, posição final, é igual a SO, posição inicial, mais velocidade inicial VO ou V0 vezes T de tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. É o céu minha, sozinha, violentou o tarado no meio da avenida T2. Ajuda esses macetes, né? É possível juntar essas duas equações e isolar o tempo nela. E aí nós temos a equação de Torricelli. Velocidade final é igual a velocidade inicial, todos os dois ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. É o vovô e vovó mais dois amantes num triângulo sensual. Peraí, vovô e vovó mais dois amantes. É três, né? Mas enfim, cara, essas três equações vão dizer como a posição, velocidade e a aceleração do corpo vão estar rolando durante o seu movimento. E em vestibulares e concursos, usá-las uma a uma te toma um tempo precioso que muitas vezes você não tem. Usando aquele nosso macete, é possível a gente pegar um cenário complicado, que é o move, e trazer pra algo mais simples, que é o MRU. Então, como que a gente consegue fazer isso? Calma que eu te explico. Agora que você recordou do move, já tá com medo daquelas três equações, né filhão? Mas calma, que o que vai resolver a nossa vida é uma propriedade gráfica muito importante. Independente do tipo de movimento que apareça na sua frente, se eu tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, se eu conseguir calcular a área varrida por esse gráfico, ela vai me dar a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. É uma propriedade importantíssima e ela vai nos permitir resolver problemas de move de uma forma simples, como se fosse MRU. Se for um movimento uniformemente variado, lembra do vovô e vovó ainda tenta. Na matemática, esse tipo de função é uma função de primeiro grau. O gráfico é uma reta. Olha o pauzinho levantando. E eu calcular a área desse gráfico vai me dar uma propriedade importante. Eu vou começar aqui, ó. Ele sai de um tempo inicial T0 e vai pra cá. Pra um tempo final T. E aqui eu vou começar com uma velocidade inicial que eu vou chamar de VO ou V0. E aqui, uma velocidade V. Enfim, a propriedade gráfica me garante que se eu der uma pintada aqui, eu vou ter a área do gráfico. E ela é numericamente igual à distância percorrida. Como no move, a função sempre vai ser uma reta, a figura que vai aparecer é um trapézio. Lembra que esse trapézio aqui tá virado, tá? Esse cara aqui faz o papel da base maior. Isso aqui faz o papel da base menor do meu trapézio. E isso daqui vai fazer o papel da altura. Então, nesse tipo de situação, o ΔS é numericamente igual à área. E a área de um trapézio é a base maior, o Bzão, que no caso seria o V, mais a base menor, nesse caso aqui, olha, o VO ou V0, assim, vezes a altura, que seria isso menos isso, ou T menos T0, que seria o ΔT, o intervalo de tempo, dividido por 2. A área de trapézio é a base maior, mais a base menor, vezes a altura sobre 2, assim. Daqui vai sair uma propriedade importantíssima. Por quê? Se a gente parar pra pensar um pouquinho, eu posso pegar esse ΔT, e desovar ele pra lá, dividindo. E passando ele pra lá, dividindo, eu vou ter que ΔS sobre ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. Agora, para pra pensar que aqui tem uma informação importante. No move, no move, e somente no move, quando eu calculo a velocidade média, lembrando que distância sobre tempo é a velocidade média no percurso. No move, a velocidade média do percurso sempre é igual à média das velocidades. Pegar dois números, somá-los e dividir por dois, te dá a média deles. Repete comigo. No move, a velocidade média sempre é igual à média das velocidades no percurso. Ah, professor, mas tá lógico. Média da velocidade, velocidade média, para, para, que nem sempre eles têm o mesmo significado. Cara, esse macete é muito, muito, muito útil para questões de vestibulares e de concurso. Ele vai otimizar o seu tempo. Olha pra esse exemplo aqui. Eu tenho um corpo se deslocando em move. Ou seja, a velocidade dele vai variando, mas a aceleração é constante. Ele começa com uma veloa inicial de 2 metros por segundo, e após 10 segundos de move, a sua velocidade aumenta para 12 metros por segundo. Como que eu calcularia a distância percorrida por ele? Nos modelos convencionais de resolução, tu vai perder um tempo lascado, meu parceiro. Por quê? Você primeiro teria que usar o vovô, e vovó ainda tenta, para descobrir a aceleração dele. E depois, numa segunda conta, você ia usar o céu minha, sozinha, violentou o tarado, no meio da avenida T2. Ou seja, esses dois cálculos vão te tomar um tempo enorme. Ao invés disso, você vai fazer esse cálculo mentalmente. Eu confio em você. Não deveria, mas eu confio. Se isso é um move, a gente acabou de provar, parceiro, que a média das velocidades não é igual à velocidade média? Sim, eu vou fazer uma média. Como assim? Eu tenho uma velo de 2 e uma de 12. Eu vou fazer uma média. 12 mais 2, dividido por 2. Isso é uma média. 12 com 2, 14. 14 dividido por 2 é quanto? 7. Isso é igual à velocidade média dele no percurso. É como se em média, se em média, a cada segundo na rampa, ele andasse 7 metros. Agora você faz a conta de cabeça. Ao invés de utilizar essas duas equações, você vai resolver mentalmente. O Deus vê tudo, resolve a sua vida novamente. Ou seja, eu quero descobrir a distância percorrida, eu vou tampar a distância. Velô do ladinho do tempo, sugere o quê? Multiplicação ou multiplicação? É claro. Para mim, calcular a distância percorrida é a velocidade média dele, 7, vezes o intervalo de tempo, 10. 7 vezes 10, ele percorreu 70 metros. Ao invés de você fazer dois cálculos e ter uma maior chance de errar nos cálculos, você faz a conta praticamente mentalmente. Ah, mas vai cair isso daí? Sim. Essa parte que descreve o movimento dos corpos, nós a chamamos de cinemática. E além de ser cobrada em vestibulares e no Enem, ela também cai em concursos públicos, como do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal. Vamos resolver esse exemplo aqui, que é da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Questão de 2012, que diz o seguinte. Um carro está desenvolvendo uma velocidade constante de 72 km por hora em uma rodovia federal. Ele passa por um trecho da rodovia que está em obras, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Após cinco segundos da passagem do carro, uma viatura policial inicia uma perseguição, partindo do repouso e desenvolvendo uma aceleração constante. A viatura se desloca 2.1 km até alcançar o carro do infrator. Nesse momento, a viatura policial atinge a velocidade de... Letra A, 20 m por segundo. Letra B, 24 m por segundo. Letra C, 30 m por segundo. Letra D, 38 m por segundo. Ou letra E, 42 m por segundo. Ficou com medo aí da interpretação do texto, hein, filhão? Mas calma, calma. Ele está tentando te vencer pelo cansaço. Vamos analisar friamente. O exercício falou que o carro passou na rodovia com uma velocidade de 72 km por hora e ele anda com velocidade constante. Esse 72 km por hora, a primeira providência é nós dividirmos por 3,6 e passarmos essa velocidade para metros por segundo. 72 dividido por 3,6 é 20. Andar 72 km a cada hora é equivalente a andar 20 m a cada segundo. Agora, fique atento na interpretação, porque a gente tem dois tipos de movimento, tá? O infrator em movimento uniforme e a polícia em move. Quando o infrator passa, a polícia vai partir do repouso. A velocidade inicial é zero, não é assim? E ela vai fazer um movimento chamado move, correto? E após 5 segundos que ele não passa, é que o policial vai sair com a viatura. Basicamente, quando o policial começa a se mover, esse carro já andou a alguns metros. Lembrando que a velocidade dele é de 20 metros por segundo, não é assim? O exercício fala que a viatura só sai após 5 segundinhos. e agora o macete vai te ajudar, porque as contas têm que ser rápidas. Meninos, qual foi a distância que esse cara percorreu? Se você usar o nosso macete, o Deus vê tudo, não é assim? Para mim, descobrir a distância percorrida por ele é só multiplicar. Distância não é velocidade vezes tempo? Então, 5 do tempo vezes 20 da velô, 20 vezes 5, ele percorreu, cara, 100 metros, não é isso? Tranquilo? O exercício te informa que quando a viatura sai, ele sai do repouso e a sua velocidade vai aumentando gradativamente. E após percorrer 2.100 metros, o exercício garante para a gente que a viatura faz a captura do carro. Ou seja, depois que esse cara andou 2,1 km, que se você multiplicar por 1.000 equivale a 2.100 metros, a viatura já está no mesmo lugar que o carro. A missão sua no exercício é descobrir qual é a velocidade da viatura. Agora vem comigo, cara. Se esses dois já estão no mesmo lugar, a polícia, uau, uau, está juntinho do infrator. Basicamente, cara, olha, 2,1 km, esse andou 2.100. Como o carro já saiu 100 metros à frente, 2.100 menos 100, a distância percorrida pelo carro aqui foi de 2.000 metros, não é assim? E eu preciso saber quanto tempo ele gasta para fazer isso. E não dá para mim ficar fazendo contas muito complexas. Aliás, já estamos demorando tempo demais nessa questão. De novo, Deus vê tudo. Como é que eu descubro o tempo gasto por esse cara? Eu vou tampar o tempo, distância em cima, velou embaixo, não sugere uma divisão? Então, se eu dividir, meninos, a distância percorrida pela velocidade, 2.000, se eu pegar 2.000 e dividir por 20, que é a veloz, o que eu corto, 200 por 2 é quanto? 100. Então, eu sei, cara, que daqui para cá, o carro percorreu um intervalo de tempo de 100 segundos. E a viatura também ficou se movimentando em 100 segundos. Agora é muito fácil eu descobrir qual é a velocidade da viatura. Cara, que sequência louca. Agora, finalmente, a gente vai dar um end e vai descobrir com que velocidade a viatura estava. Como é move, se eu fizer uma média das velocidades no percurso, a média das velocidades é igual à velocidade média no percurso. O Deus vê tudo, resolve a minha vida. Agora eu vou olhar só para a viatura, esqueça todos os outros, tá? Olhe só para a viatura. E no Deus vê tudo, a distância percorrida não é veloz tempo? Distância é veloz tempo. Assim? Eu sei que a viatura andou, cara, 2.100 metros. Coloco 2.100. E agora vem o macete. Como é move, a média das velocidades vai ser igual à velocidade média no percurso. Eu vou pegar essa veloz, somar com essa e dividir por 2. Se a inicial é 0, então a média das velocidades é esse cara V mais 0 dividido por 2. Então fica só V sobre 2. E o intervalo de tempo que a polícia ficou se deslocando foram os mesmos 100 segundos que o carro gastou para vir daqui até aqui. Então eu pego esse cara aqui e multiplico por 100. Cara, está muito fácil. Vem aqui, ó, tchuc, 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 corte dois zeros, assim? E esse 2 que está dividindo passa para lá o quê? Ele passa multiplicando. 21 vezes 2. Eu sei então que a velocidade do carro, a velocidade da polícia é de 42 metros por segundo. Então no momento que a viatura intercepta o carro, o seu velocímetro indica 42 metros por segundo. A alternativa correta é a letra E. Então no move, sempre que possível, cara, tente usar essa técnica que ela pode ajudar demais você a economizar o tempo. Se você ver que o cara se move em move, a média das velocidades, se você pegar duas velocidades e dividir por 2, vai ser igual à velocidade média dele no percurso. Lembrando que esse tipo de situação também pode ser usada na queda livre. Em situações que um corpo cai e a gente despreza a resistência do ar, a gente tem basicamente um move, um movimento uniformemente variado, onde a aceleração será a aceleração gravitacional, que nós vamos chamar de G. Em situações onde o corpo se move verticalmente sobre a ação da gravidade, se der para você, faça uma média das velocidades, que ela sempre vai ser igual à velocidade média no percurso. Enfim, treine, resolva a maior quantidade de problemas possíveis. E cara, curta, compartilha, se inscreva em nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal e qualquer dúvida, meu amigo, acesse os links na descrição abaixo. E nós vamos ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau.